Mas Deus manda te dizer, é o Deus de hoje e o Deus do amanhã, manda te dizer que alguém vai sentir falta de você. Alguém vai lembrar do quanto você foi importante, o quanto você é importante. Aleluia, e vai voltar atrás e vai reconhecer tudo que você fez e outra hora não reconhecia, não me enxergava. Deus manda te dizer, ei filha eu conheço o desejo do teu coração e eu sei o quanto você orou por isso, eu sei o quanto você investiu por isso. Ei Deus manda te dizer que o tempo de você colher o que você investiu nessa situação, nessa situação, tá chegando na tua vida, tá chegando, tá chegando na tua história. Deus manda te dizer, é, vai lembrar, vai lembrar e o coração vai desejar estar perto de você. A pessoa vai lembrar e o coração dela vai desejar estar perto de você. O coração dela vai, eita Deus, Deus vai fazer ela enxergar o que ela não tava conseguindo enxergar em você. O valor que você tem. Eita Deus, o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa. Deus manda te dizer que vai enxergar em você. Eita Deus, é, porque a venda que tinha nos olhos, Deus está arrancando. Eita Deus, os sentimentos que tinha, a cegueira que tinha, as ideias que tinha ao teu respeito, Deus está mudando. Eita Deus, ei, escute mais. Eita Deus, o Senhor manda te dizer, ei, fica na mesma posição que você está. Não vai atrás. Meu Deus, não vai atrás. Ei, você tá entendendo? É Deus na tua história. Ele manda te dizer, eu farei tal coisa acontecer na tua vida. Eu farei tal coisa. Eita Deus, pra tu saber que eu trabalho. Eita Deus, pra tu saber que eu não te esqueci quando tu pensou que tava esquecida. Deus manda te dizer, eu estou trabalhando nessa área da tua vida para te exaltar. Deus, para mostrar, meu Deus, o quanto você é preciosa. Pra mim, ei, só consegue enxergar o que tem dentro de um vaso. Quem coloca, sabe, o rosto, os olhos. Eita, não, quem olha por fora não vê o que tem dentro do vaso. Só consegue enxergar o que tem dentro. Quem olha, quem coloca os olhos na boca do vaso e olha pra dentro. Eita Deus, e Deus manda te dizer, é isso que eu estou fazendo. Porque foi isso que você me pediu. Porque você tem dito, Senhor, eu, meu Deus, será que tá em mim, Senhor? Será que tá em mim, Jesus? Olha o que eu inverti. O Senhor manda dizer, não, não foi em vão, não. Não foi em vão, não. O teu coração, as tristezas, a decepção. Eita Deus, por causa disso daí, porque invertiu, mas não teve retorno. Mas eu dizer, chegou a hora de eu colocar o retorno desse investimento, desse preço que você pagou. Quantas vezes olharam pra ti e disseram, por que você tá pagando um preço tão alto? Por algo que, eita Deus, por algo, né, que as pessoas estavam olhando assim e achavam que era uma causa perdida. Mas o Pai manda te dizer, não é. Não é. Ele diz, olha filho, o que eu tenho pra você é inteiro. Não é metade. Não é pela metade. O que eu tenho pra você é inteiro. Ou, aleluia, o que eu tenho pra você, ei. Não, não vai vir pelo meio. Vai vir inteiro. Eita Deus, alguém pode tá aí sem entender. Por que que você permanece insistindo em algo, eita Deus, em algo que pros outros parece mais uma causa que não tem mais solução. Mas Deus manda te dizer, é eu. É eu que tô entrando. Eita Deus, pra tampar a boca de quem duvidou, de quem desacreditou do que eu ia fazer na tua vida. Eita, se alegra, porque o céu se fala contigo. Ei, o que Deus tem pra você é grande. Deus, Deus está refazendo. Deus está refazendo aquilo que outra hora, sabe? Aquilo que outra hora era inteiro, mas que não sei o que que aconteceu, só você, sabe? Ou então nem às vezes nem você mesmo, sabe? Mas algo aconteceu e aos, sabe, a coisa foi, aos pouquinhos foi, como é que se diz? Foi desaparecendo, sabe? Foi desaparecendo. O que era tão bom, foi se transformando em um fardo. O que era tão bom, foi se transformando, não é? O que era um sonho, foi se transformando, sabe? Num fardo. Mas o Senhor manda te dizer, e teve horas que o sonho parecia mais um pesadelo. Mas ele diz, ei, vou voltar. Vou voltar, volte a sonhar. Porque Deus manda te dizer que chegou o tempo de ele realizar isso aí. Volte a sonhar. Porque chegou o tempo de Deus colocar na tua vida. Eita, Deus, aquilo que estava aqui no teu coração. Que você pagou o preço. Meu Deus, que muitas vezes você, meu Deus, pensou, Senhor, eu devo mesmo investir nisso aqui? Senhor, fala-me, dá uma resposta. Ei, olha aqui a resposta do céu. Muitas vezes você quis, sabe? Quis dar um tempo, quis parar. Mas o Senhor diz, ei, filho, ei, filha. Eu estou entrando. Pra te exaltar. Nessa área aí. Aonde muitos. Eita, Deus, aonde muitos. Achou que não tinha mais como fazer nada? Achou que não tinha mais como acontecer o milagre? Quantos olhou pra você e achou que não tinha mais a possibilidade de haver um milagre nessa área? Deus manda te dizer, eu entro e faço o teu milagre acontecer. Porque as tuas orações estão aqui na minha presença. Recebe, coloca no teu coração e compartilha. Amado, abençoe alguém com essa mensagem. Alguém precisa dessa mensagem. Abençoe. Coloca aí, ó. Compartilha nos teus grupos. Abençoe alguém que precisa tanto de uma restauração de Deus.